Eita, deu... Acordou... Gente, qualquer dia esse ar da minha casa vai sair neve daí de dentro. Ou ar pra gelar esse, viu? Inclusive eu fiz a manutenção hoje, gente, do meu ar. Que eu vou até marcar aqui os caras que vão fazer a manutenção. Que eles vão em domicílio, fazem a manutenção do seu ar. Eles estalam ar. Tudo em ar-condicionado. Em instalação eles fazem. Foi ele que colocou isso. Colocou o Da Poder. E sem contar, gente, que é assim. Os preços é bem pouquinho. Bem lá embaixo o preço. Manutenção, limpeza de ar, troca de gás. É instalação de ar. Tudo eles fazem, gente. E é bem bom mesmo. Eu vou até marcar o Instagram deles aqui pra vocês. É coisa linda. Riquet. Riquet. Sim. Ô tio. Ô tio. Peraí, eu vou levar pra lá Ô mãe, manda ela sair daqui, mãe Pega isso pra achar, avô Pare, mulher Venha, venha, venha Não vou fazer mais chulé Não vou fazer mais chulé Pra não fazer mais assessora Pra não dar raiva a gente Você não tá raiva É aonde? Cadê? É aonde? Olha o cachorro de copo Não sei o que é aquele pacotão, né Aquele fusca aqui Foi só a primeira palavra Isso é errado Que fedor, menino Você lavou ontem de 10 horas Nesse shopping, mulher Você pode tá perdendo Mas chega Aqui não tá Mas não tá Porque eu lavei bem cedo Eu já troquei de três vezes Com a sala Hoje eu tava cantando no meu pé Ela tá todinha Tinha uma barra de noite Canidão É não, Ricardo Não é não Também é não Aqui, ó Tire Vem lá, meu filho Chegue É não, Ricardo Meu Deus Me perdoe, Senhor Jesus Agora ela tava no meu pé Minha dita Ela tá todinha com o boi Ela Ela chega agora Mas eu lavo Eu já lavei Eu já lavei Tem outro também que pode feder A gente sabe Mas ela não toma um banho De tarde Agora dorme tanto Misa, beijão Mãe, pai, dorme Depois do almoço Mãe, todo mundo Tem que tomar um banho Pra almoçar e dormir, mãe Mula, eu não sei Como é que o pai chega Eu quero que esse servidor Começa a brincar de mim Na rua Eu vou dar uma cinza Passando o Ricardo Na sala Chegando de carro Da casa Na casa Ele tá toda vez Na cabeça Na casa Ele tá Porque o Ricardo Não tá sentado Você não fez essa não, viu Mas tá perdido Mas os povos Todos vão Vem na rua Viu Tô perdo que me segue Gente, será que é o Fantástico? Que tá aqui em casa Aguarde que tá vindo Novidades pra vocês Eu não posso contar agora Mas Bruna já tá aqui De baby filho De baby É fantástico Olha, a menina Não é babá não Pegue, viu O bebê da menina Que ela é assim Ela Essa parede Tá horrível Minha gente Olha outra coisa O banheiro tá fechando Porque foi minha mãe Que fez O número 2 Foi sim Gente, o que será que tá vindo por aí Pra vocês, hein Aí vocês vão passar o dia comigo hoje, hein E aí o dia todo Oi, Gabi A crush dele, minha gente Sim, podemos Ela tá meio que estou Eu queria ser Tudo pra você Mas não foi assim Como eu pensei Você me deixou Tão sozinho Sem ter o amor Sem ter o amor Vai de que horas? De que é? Hein? É para, seu louco É sério Para, para de me fumar Seu louco Para de me querer Seu louco É sério Eu não quero Para, seu louco É não, para Para, seu louco Amor, não Eu não quero Amor, não É sério Eu não quero Amor Não, não Para Amor Seu louco Eu jogo agora na minha cara Bruno Para, seu louco Para de ciúme Amor Eu jogo agora na minha cara O que é isso, vozita? Hum Tá bom, né? Tá bom Oxi Oxi Olha Ai, morreu 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 Gente, sabe aqueles relógios Cássio Que tá bem na moda Esse relógio que eu tô botando aqui Eu encontrei uma loja virtual aqui no Instagram Que ele está custando apenas 16 reais, gente E você pode pagar pelo PagSeguro Entendeu? É de confiança Gente, outra coisa Além dos relógios Cássio, tá com esse valor O Instagram todo Tá em promoção Pra vocês terem ideia, eles estão vendendo uma cinta modeladora Por 32 reais Enviar pra todo o Brasil Vou colocar a imagem da cinta pra vocês verem Gente, e você Eu não vou, quando eu tô doida Não, esse mico eu não passo não Eu saio, eu saio daqui de Maceió, viu, minha gente Eu saio daqui de Maceió Eu não gravo nunca mais E chorei pra vocês Porque a gente faz um show Tudo bonitinho Bem bonitinho Já tem meses que o David tá ensaiando E vocês não vão, pô, não Pelo amor de Deus, gente Vou deixar aqui um arraste assim, olha Um arraste pra cima Pra você arrastar e garantir o seu ingresso Entendeu? O ingresso Arrasta pra cima, minha gente E compra esse ingresso, pelo amor Maravilhosa Sempre o David tá ouvindo aqui Ela mandou esse presquita aqui pra casa, gente Que ela vai gravar Vai ter o show dela dia 7, parece Deixa eu ver aqui Temos a grande satisfação De lhe convidar para a comemoração Dos meus 10 anos de carreira Ai, obrigado, musa Vou até deixar um ato pra vocês poderem ler Obrigado, sou seu fã Olha, gente Ela mandou aqui também Ah, se veja que ela não é 10 Que ela é dessas Oh, nossa E deixa eu ver Gostei